MÚSICA A gente teve aí esse ano mais uma vez a possibilidade de antecipar praticamente todos os exames de pré-temporada e contando aí com essa grande parceria da Axial, que já começou aqui fazendo os testes ergo-espirometria, o ecocardiograma, começando nessa semana, que vai ser associado aí com outros exames, ainda essa semana e semana que vem, para que durante a pré-temporada em 2018 haja tempo suficiente para que os treinamentos sejam mais eficazes. E com isso, otimize aí o início de ano, início de temporada, não fique apertado. No ano de Copa do Mundo, onde a pré-temporada é encurtada, então a gente aproveita essas duas últimas semanas para já dar início a esses exames. Para nós da Axial é um grande prazer atender mais uma vez o Cruzeiro, trazendo toda a estrutura necessária para a realização dos exames aqui dentro do próprio clube, sempre pensando no bem-estar do jogador e nessa parceria que para a gente é muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.